Ah, se vocês soubessem o poder que vocês têm, o poder de mudar o mundo e transformar o nosso Brasil. O amor, o patriotismo, a entrega não tem preço. Meus senhores, minhas senhoras, irmãos, cristãos, brasileiros, o meu sonho é o sonho de vocês. Nós vamos conseguir esse objetivo. Queremos, e é o nosso dever, produzir a felicidade. Nós revolucionaremos o Brasil. Quai, seu app de vídeos curtos.